A fase virou, ou parece ter virado, afinal, o River Plate voltou a vencer após 5 jogos, mas não foi uma simples vitória. Neste sábado, o Milo Neriol foi até o norte da Argentina para enfrentar o pequeno Patronato, na cidade de Paraná. Venceu por 1 a 0 com um gol contra, aos 47 minutos do segundo tempo, em um grande frango do goleiro Bertoli. A má fase do River parecia que ganharia mais um capítulo. A equipe de Marcelo Gallardo entrou em campo neste sábado com apenas dois triunfos nos 16 jogos anteriores, mas Armani evitou o pior. O goleiro fez grandes defesas e foi o melhor em campo. De olho na decisão da Supercopa da Argentina na próxima quarta-feira contra o rival Boca Juniors, Marcelo Gallardo poupou Ponzio e Prato que sequer foram relacionados. Escoco começou no banco. A boa notícia, além da vitória, foi o retorno do meia Pete Martínez, que não jogava desde o início de fevereiro devido a uma lesão muscular. Uruguaio Rodrigo Mora, em lance do duelo com o Patronato. Fim da má fase. Foto, divulgação, River Plate. A vitória veio aos 47 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio da direita, o atacante uruguaio do Patronato, Adrián Balboa, tentou desviar, mandou contra o próprio gol, e o goleiro Balboa viu a bola passar entre as pernas. O gol foi marcado contra a para Balboa. 1 a 0 foi apenas a sexta vitória em 19 jogos do River Plate no Campeonato Argentino. O Milo Neriol chegou aos 23 pontos e agora é o 18º, o Patronato é o 16º, com 24 pontos. O time de Marcelo Galardo volta a campo nesta quarta-feira, em Mendoza para o Clássico com o Boca Juniors na decisão da Supercopa da Argentina. Rival do Flamengo no grupo 4 da Libertadores. O River Plate só jogará no torneio continental no próximo dia 5 de abril, contra o Santa Fé, no Monumental de Nunes.